Esse vídeo é para você que está buscando melhorar a improvisação e não sabe para onde ir. Hoje eu vou te dar três dicas muito úteis que vão te ajudar bastante. A segunda é a mais importante de tudinho, mas as três, se você fizer tudo direitinho que eu vou dizer aqui, vai melhorar consideravelmente na sua improvisação. Então, sem mais conversa, vamos embora para o vídeo. A primeira dica é extremamente importante. É uma coisa que meus alunos têm o costume de fazer, que dá uma agoniazinha, mas a pessoa nem percebe que está fazendo. Vou mostrar para vocês agora o que é. Isso aqui eu chamo de síndrome do slide. O que é a síndrome do slide? É o seguinte, o cara não consegue terminar uma frase sem dar um slide. Então, por exemplo. Aí, cara, de vez em quando é massa, mas demais, começa a ficar assim, chato. Como é que você vai solucionar isso aí? Você vai tentar deixar a última nota da frase soar. Então, se você fez aqui... Fala o vibrato, ó. Ó, e deixa. Ó. Fala o vibrato e deixa, pelo amor de Deus. Aí, de vez em quando. Aí sim, mas direto não rola. Outra coisa, tente acabar frases em bend. Fica bem legal, ó. Tá vendo, ó? Deixa a nota soar. Deixa a nota soar, pelo amor de Deus. Essa próxima dica aqui é brutal. Por quê? É o que eu chamo de respiração, tá? Você vai improvisar, você tem que respirar direitinho. E às vezes a gente esquece e sai fazendo frase atrás de frase. E quando der fé, o improviso tá aquele bolo de frase, você não sabe pra onde ir, né? Então, uma forma de fazer isso é literalmente você respirar ao finalizar uma frase. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é um improviso sem respiração. Aí chutando a primeira com a segunda. Aí foi uma frase aqui, aí já vem pra cá. Aí fica aquela coisa sem nexo, tá entendendo? Então, o que é que eu recomendo? Você começar o seu solo respirando entre as frases e indo do grave para o agudo. Olha só. Ó. 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 Pronto. Ficou lindo e maravilhoso, entendeu? Então, respirar entre as frases, tá? E sempre tentando deixar a última nota transparecer, tá? Deixar a última nota com sustento bacana, tá? Então, perceba que mesmo se você aprender todas as escalas do mundo, todos os arpejos e não souber conectar as ideias da maneira que a gente acabou de estudar, você não vai sair do canto, tá? Então, se você souber poucas notas, poucas escalas como uma pentatônica, mas souber improvisar bem aplicando esses conceitos, esses dois passos que eu disse pra vocês, vocês já vão conseguir soar bem, tá? Diferente de saber tudo em 12 tons, saber todas as escalas e não respeitar uma respiração, não respeitar uma dinâmica. Então, tudo isso é importante para o improviso. Gente, lembrando que pra estudar comigo no curso Acesso da Evolução Musical, basta acessar o link que tá aí na descrição, tá? Você vai cair direto no meu WhatsApp, a gente vai conversar e aí eu vou te apresentar todo o conteúdo do curso, lá tem tudo de improvisação, de chord melody, fingerstyle, tá? Tá muito massa o curso, além do meu suporte sempre presente, todo dia lá com os alunos, é massa demais. Agora, sem mais conversas, vamos para a terceira dica. A terceira dica, cara, é muito massa. São os famosos motivos. Os motivos podem ser rítmicos ou melódicos. Vamos lá que eu vou mudar de cenário aqui e a gente vai ver como é que funciona. Então, pessoal, voltando aqui com o meu look, olha só. O que é que é o motivo, né? O motivo melódico é você repetir o mesmo intervalo ou até as mesmas notas, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Então, eu repetir as mesmas notas, né? Sendo que em ritmos diferentes e em regiões diferentes. Agora, eu poderia também pegar um intervalo de segunda, por exemplo. Ficar evidenciando, tá? Por exemplo, tá? E o que seria o motivo rítmico, né? Como o próprio nome já está dizendo, é você repetir uma ideia rítmica. Então, se você está... Então, você basicamente repete um motivo rítmico, tá? Tipo, parará. Né? Então, pessoal, basicamente tudo isso vai dando sentido ao seu improviso. Em primeiro lugar, deixar de dar aquelas arrastadas no final, aqueles slides possuídos que ficam acabando com a ideia de continuidade do seu improviso, tá? Então, manter as notas do final, né? Dando slides. É, acaba, ó, aqui, ó. Tá bom? Evita dar aqueles slides e sustenta a nota do final, que fica um resultado muito mais, muito mais interessante. Em segundo lugar, manter a respiração, né? Respirar de frase em frase. Que é a mesma coisa que se você estivesse dialogando. Você falando, ó... Sem respirar, não há quem aguente, né? Então, no improviso é do mesmo jeito. Você tem que fazer as frases e respirar entre as frases, né? Fazer as frases... Respirou. Respirou. E aí vai ficando lindo, maravilhoso o seu improviso. Em terceiro lugar, estabelecer motivos rítmicos e melódicos, tá? Vou fazer o improviso aqui, colocando tudo isso, né? Juntando todos esses elementos aqui pra vocês, tá? Vamos embora. Juntando todos esses elementos aqui pra vocês. Aqui eu utilizei já diversas escalas, né? Só aperta. Outra coisa que eu vejo que a galera demora muito a fazer é repetir nota. Por que vocês não repetem nota? Tipo, ó... Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que essas dicas ajudem vocês a não cometer mais esses erros. E vocês corrijam todos esses detalhes na improvisação de vocês, tá? Comenta aí no vídeo o que você achou. Comenta se você teve alguma dúvida. E se você tem alguma sugestão de vídeo pra dar, algum tema que lhe interesse, deixa também aí nos comentários, tá? Lembre-se que todas as minhas redes sociais estão aqui abaixo do vídeo na descrição, incluindo o link pra você falar comigo e adquirir a sua vaga aí no meu curso de guitarra e violão, tá? Então, gente, agora é só estudar. Um abraço e até a próxima. Valeu! Arroz!